Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Combate ao desmatamento na Amazônia ganha reforço. Novo radar vai monitorar floresta em períodos de chuva. Números na ponta da língua. Mais de 500 estudantes de escolas públicas receberam hoje a premiação da Olimpíada da Matemática. Estatuto da Igualdade Racial completa 5 anos. Política de cotas garante acesso ao emprego e à universidade. E ainda, pontos de parada para caminhoneiros estão sendo avaliados em todo o país. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!